Salve, salve literados, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritos Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você realmente curte os vídeos aqui desse canal, e sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube irá recomendados pra você, beleza? Recadinho, ventilador ligado, calor extremo, então só assim pra eu conseguir gravar vídeos sem derreter aqui diante de vocês, certo? Outro recado, existem pessoas que estão sendo desinscritas do canal. Sim, o YouTube está fazendo isso com esse canal também. Então verifique se você tá recebendo as notificações, se você não tiver, conversa com alguém aí, fala assim, ó, o canal tá sumido, tá meio sumido, às vezes você não está recebendo as notificações. Então, verifique se você tá inscrito, se não tiver, já se inscreva novamente. Belezinha, belezinha. Meu cabelo tá... Tá hoje, tá louco. Beleza? Pessoal, outro recado também. O canal Escreteiros Ecléticos está com uma parceria com a Poice, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. Então, agora, utilizando meu cupom Ecléticos10, todo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital, ou seja qual for o gênero, beleza? Então corre lá, eu vou deixar o cupom e o site da editora aqui na descrição deste vídeo. Corre lá, adquire seu livro e consiga 10% de desconto utilizando o cupom aqui do canal. Beleza? 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 Pessoal, hoje é dia de unboxing. Mais um unboxing aqui, galera, de um livro que eu adquiri. Galera, ó, me incentivo. Se você tiver condições financeiras, faça uma biblioteca particular. Crie seu acervo de livros particulares. Livros físicos, beleza? Se não tiver, adquira um Kindle ou no seu smartphone. Eu, particularmente, gente, eu tenho o sonho de ter uma biblioteca particular. Agora, tem muitos livros ainda que eu não tenho, mas o que que eu tô fazendo, gente? Quando você lê, tem bastante livros e tudo. Procure adquirir primeiro, se você já teve a oportunidade de pegar emprestado, ou de ler, pegar numa biblioteca na sua época de escola, procure adquirir primeiro aqueles que você ainda não leu, entendeu? Aí, com o tempo, você vai adquirindo aqueles que você já leu, beleza? Então, basicamente, eu adquiri um que eu ainda não li. Mais de um escritor muito bem conceituado no mundo da literatura, certo? Galera, desculpa, tá? Eu sei que a gente deve apoiar autores nacionais. Eu apoio, tá? Eu confesso que depois que eu criei o canal, eu comecei a ler mais autores nacionais, mas eu resolvi adquirir um livro internacional, certo? Conhecido, certo? Ponto de impacto do autor Dan Brau. Dan Brau. Eu já li Fortaleza Digital, eu já li O Código da Vinte, mas, então, ponto de impacto eu não tinha lido ainda. Então, a gente tem que ler aqueles que a gente não... A gente tem que comprar aqueles que a gente não leu. Lembra que eu acabei de falar alguns segundos atrás. Então, ah, já tá aberto aqui, meio que aberto, meio que violado, né? Então, certo? Adquira o livro aqui. Todo cuidado pra não danificar o livro, né? Se eu danificar o livro que eu comprei e nem mexi nele direito, vai dar o meu acervo de livros, certo? Certíssimo, 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 beleza? Pessoal, aqui, ó, Novinho Folha, autor de O Código da Vinte, ponto de impacto, uma verdadeira lição de como construir uma história de suspense impossível parar de ler pelo Washington Post. Olha aqui, Editor Arqueiro, olha aqui, por dentro. Vamos ver por dentro. Uau! Ó, da Editor Arqueiro, fala um pouco da Editor Arqueiro aqui, beleza? Aqui o Dan Brown. Gente, quando saiu o Código da Vinte, ele escreveu o Código da Vinte, aí entrou em sucesso Anjos e Demônios, e aí os outros, né? Quando saiu o Código da Vinte, é os outros entrou em sucesso. Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, né? Só que o Ponto de Impacto e Fortaleza Digital não são com o famoso personagem protagonista dele, Robert Landon, né? Interpretado nos cinemas pelo, né, um boníssimo ator, Tom Hanks. Mas, como ele viu que o Código da Vinte foi o que alavancou a carreira dele como escritor, foi o que mostrou pro mundo, né? E depois Anjos e Demônios também se tornou um best-seller, ele também fez filme, também fez sucesso, ele começou a utilizar esse personagem fictício em outras obras. Então, todas as obras dele, o inferno, símbolo perdido, é em cada parte do mundo, certo? Por exemplo, em cada parte questão de país. Por exemplo, no Código da Vinte foi na França, certo? O Código da Vinte foi na França. O Anjos e Demônios foi no Vaticano. O símbolo perdido é nos Estados Unidos. Então, em cada país, certo? E é sempre aquela questão de suspense e tudo. Então, foi uma coisa que alavancou o autor. Então, parece, se eu não me engano, o inferno também já foi com Tom Hanks, Anjos e Demônios, Código da Vinte. Então, ele começou a utilizar, sabe, estilo Sherlock Holmes. Não tem uma sequência, mas em cada livro ele é o personagem, ele é o investigador, ele é o bambambam da vez, entendeu? Ele é o herói, o mocinho, certo? Da história, da trama, certo? Ele que investiga, ele que descobre as coisas. E o cara é crânio, o cara é muito inteligente, o cara sabe. É sempre aquele negócio, o cara é inteligente, o cara sabe. É aquele negócio, o que que vai acontecer agora? O que que tá acontecendo? Como que foi, né? E assim... E assim se torna... Então, gente, eu tô muito feliz. Eu tava esperando chegar pra gravar esse vídeo hoje, certo? Comprei, adquiri, ó. E... Já posso dizer que deve ser muito bom. Quem já leu o Código da Vinte? É... Quem já... Eu, no meu caso, eu já li o Código da Vinte em Fortaleza Digital, certo? Então, eu posso assegurar que o cara é bom, bom mesmo. Bom mesmo. É que, infelizmente, teve que ter uma polêmica ainda da época do Bento XVI. Que o Bento XVI era da Opus Dei. Fala... Sabe o que que é, gente, galera? É ficção. É ficção. Você tem que ter em mente que é o quê? Ficção. Não é uma coisa real. Mas é aquele negócio. Teoria da conspiração. Aí, tem aqueles fanáticos que falam, nossa, pode ser isso também. Entendeu? Eu tive um colega meu que, na época que saiu o Código da Vinte, ele falou, eu acho que Jesus é uma pessoa... Foi uma pessoa normal. Jesus... E hoje é convertido, gente. Eu acho que hoje o cara é pastor. Você tem noção disso? Então, é aquele negócio. Você tem que ler. Você tem que achar interessante tudo. Mas você tem que ter uma sua fé concretizada. Certo? Se você acredita, beleza. Se você não acredita, beleza também. Mas não fique abitolado porque é só um livro de ficção. Beleza? Se você, por exemplo, ah, eu acho que Jesus foi uma pessoa normal. Beleza. Beleza. Você quer acreditar nisso? Você... Vivemos num mundo livre. Só que não veja o livro como uma base pra sua teoria. Não utilize porque é um livro de ficção. O autor fez isso puramente pra ficção. Certo? O negócio dele é utilizar as religiões, não só o cristianismo, como ponto central das suas... Entendeu? O símbolo perdido mesmo tá entrando lá na maçonaria. Entendeu? A... A... Não sei se é considerado religião, seita, associação, mas fechada da história. Entendeu? Então, mas... Cada um, cada um. Vivemos num país livre. Entendeu? Não fique abitolado por conta do livro. Se você achar que você vai ficar abitolado por conta do livro, nem começa ali. Beleza? Não vamos entrar em discussões, já não basta a política que tá empurrando a gente pra uma briga, por causa da pandemia, por causa de tudo. Não vamos brigar por conta de uma ficção. Belezinha? Belezinha? Eu sou cristão, tem pessoas que são judeus, entendeu? E tem pessoas de outras religiões, cada um na sua religião. É aquele negócio, religião, política, em futebol não se discute. Lembra daquele ditado? Então, beleza, você acredita? Acredite, certo? Por exemplo, tem pessoas aqui que não são cristãs, que são ateias, que são aqui do canal, entendeu? Porque aqui é um canal de literatura. Pensa bem, aqui é um canal de literatura, então eu falo de todos os tipos de livros, entendeu? Se eu que sou cristão, tô lendo, eu comprei e li um livro que fala mal da minha religião. É aquele negócio, você tem que ser aberto, certo? Então, beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritos Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho